Os 40 anos de fundação do Laboratório Búrigo foram homenageados pela Câmara Municipal de Criciúma. De autoria do vereador Toninho da Embralite, os vereadores aprovaram essa semana uma moção de aplauso à empresa. Uma empresa que proporciona só na cidade de Criciúma 120 empregos direto, e ainda em oito cidades aqui da região também, com laboratórios prestando serviço para essa cidade, geram certamente também oportunidades de emprego. Nós não poderíamos jamais a Câmara de Vereadores, não o vereador Toninho, mas nós todos os 17 vereadores, homenagear a empresa do Laboratório Búrigo por estar dando toda essa oportunidade. A homenagem foi recebida pelo fundador e pelo diretor-geral do laboratório. Nós temos uma responsabilidade muito grande com tudo aquilo que a gente produz todos os dias aqui, porque a gente produz melhoria de vida para as pessoas. Tudo que passa aqui é feito com muito amor, com muito carinho, desde o momento que o paciente chega nas nossas unidades, até o momento que o nosso resultado é devolvido ou para o paciente, ou para o médico requisitante, ou para a clínica que solicitou esses exames. Então, nós ficamos muito alegres que a Câmara reconhece esse nosso trabalho. Nós fazemos já parte da história da cidade de Criciúma, estamos há 40 anos aqui em Criciúma. Começamos no centro, próximo ao Banco do Brasil, ali com uma unidade pequena. Claro, junto com toda a comunidade, junto com a confiança da comunidade no nosso trabalho, a gente conseguiu crescer, se desenvolver, e hoje nós somos considerados o terceiro maior laboratório de Santa Catarina. Também estiveram presentes os vereadores Márcio Darós e Zairo Casagrande.